Olá, meu nome é Caísa. Eu falo aqui do perfil da Itimalia, você que vai fazer agora o kimono, o kimono da Elayne, coloquei a foto aí inicialmente pra você. Ele é um kimono tamanho médio pra G, tá? Ele é feito praticamente todo inteiro, só tendo corte de fios nas mangas. Eu vou fazer com o fio Brilho Ouro, ele é um fio 6, muito macio, apesar de ser barbante e ter essa partezinha metálica douradinha, tá vendo? Muito lindo. Ele é um fio da Barban Tiction, o tex dele é 980, sim, vou usar esse tex pra vestuário. Você pode utilizar uma agulha maior que a recomendada pra poder dar uma maior flexibilidade, não ficar rígido e passar também essa sensação mais quentinha, né? Ele não fica muito quente, não fica abafado e também te dá uma sensação de proteção muito boa, tá bom? Vou abrir aqui agora, eu vou fazer na cor pink, mas você pode fazer na cor de sua preferência, tá bem? Eu vou usar aqui o agulha 6, porque meu ponto é bem... Eu consigo fazer ele um pouquinho mais tranquilo no vestuário, você pode estar usando também 7 até 8, tá bem? O importante é que você não use 3,5, 4, porque senão ele pode ficar muito rígido e não te trazer o conforto necessário que um vestuário exige, tá bem? Então, vamos lá! Antes de qualquer coisa, enquanto eu abro, eu já vou pedir pra você curtir o vídeo, compartilhar, comentar se você gostou da peça, se você gostou também do vídeo. Me segue lá no Instagram, itimalia__crochê, tá? Pra poder o nosso canal crescer e eu trazer mais novidades pra vocês sempre. Então, vamos lá! Ele é muito simples e rápido. Aqui eu vou fazer, inicialmente, pode começar do jeito que você achar melhor, tá? Não vou firmar esse primeiro anel, vou deixar ele fraquinho já pra poder arrematar nele mesmo. Vou fazer... Farei, então, 60 correntinhas bem soltinhas, tá bem? Vamos lá? Aqui, ó, são 10, 11, 12, 13, 14. Vamos lá, então? 60 correntinhas bem soltinhas. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, aqui eu fiz 60 correntinhas. Vou lembrar vocês aqui que não precisa ser proporcional, tá? É... O interessante é que seja número par, porque vamos fazer quadradinhos, pulando uma correntinha. Então, pra poder finalizar aqui legalzinho, é legal que seja número par, tá bom? E você aumenta ou diminua de acordo com os centímetros, o tamanho que lhe agradar, ou enfim, for recomendado pra sua cliente ou pra você. Lembrando que eu tô usando o número 6, se você tiver usando 7 ou 8, com certeza seu trabalho ficará maior. Então, você poderá fazer menos correntinhas, tá bem? E o seu trabalho também vai ficando mais molinho, né? Mais maleável. Então, vamos lá. Aqui eu fiz 60 correntinhas, vou subir mais duas. Vou laçar o fio. E no 1, 2, 3, na quarta correntinha... Vou fazer um ponto alto. Um ponto médio alto, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou laçar, vou vir na minha próxima correntinha, de forma bem suave, e vou puxar tudo de uma vez, ó. Esse é o ponto médio alto, tá bem? Ó, fica bem molinho assim mesmo. Então, vamos fazer um em cima do outro, até o final, pontos médios altos. Quando eu chegar lá no final, eu volto com você. Prontinho, ó. Cheguei aqui no final, quero mostrar pra vocês, que no início eu não dei o nozinho, eu deixei ele bem folgadinho, ó. Porque eu vou usar e arrematar ele depois, tá bom? Então, faço aqui um último ponto médio alto. Entrei, ó. Já vou ajustando, porque no final eu vou tá arrematando ele. Vou virar minha peça. Agora, eu vou considerar a altura de pontos altos, tá bem? Esse aqui, ó, tanto que a peça fica prática, já é o acabamento, tá? Do final do kimono, tá? Do casaco, você pode chamar de como você quiser. Então, eu vou subir. Um, dois, três, quatro. Vou laçar o fio, vou contar um, porque esse aqui é o próprio, né, ó. Então, eu não considero esse, eu considero o próximo, vou pular ele. No próximo, eu faço um ponto alto. Tá bem? O meu primeiro quadradinho já foi feito aqui, ó. Uma correntinha, pulo um ponto de base, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Tá bem? Vou fazer assim, até o final, bem simplesinho. Vamos lá? Ó, a gente tá chegando aqui no final, olha só, o tanto que fica abertinho os pontos. Ele fica bem molinho o trabalho, não fica uma peça incômoda de uso, pelo contrário, fica bem gostoso, tá? Então, aqui, ó, até o finalzinho, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, soltando um pontinho de base. Dá certinho aqui. E eu finalizei, vamos lá, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e quatro, vinte e sete, trinta e dois, trinta e dois quadradinhos, tá bom? Se eu não tiver contado errado. Se eu tiver dado mais ou menos, não tem problema não, o problema é só dar certinho aqui, porque são números pares e, né, porque a gente salta um aqui. Então, a gente considera dois pontinhos pra cada quadradinho o suficiente, tá bem? E a gente vai subir aqui agora, então, vamos lá. Vou subir aqui um, dois, três, quatro, vou laçar meu fio e vou virar minha peça, tá? Vou fazer da mesma forma, ponto alto em cima de cada ponto alto com uma correntinha de intervalo. Vamos lá, vamos até o final. Indo e voltando, tá vendo que é bem simplesinho? Tô contando aqui novamente, ó. Não deram trinta e alguma coisa, não, deram vinte e nove quadradinhos, tá bom? Se o seu deu mais ou menos, não tem problema. Vou repetir pra você ficar bem tranquila, é uma peça muito simples. Então, vamos lá, a gente vai subir aqui também, ó. Essa daqui, vou explicar pra vocês o que que tá sendo feito. Essa aqui é a largura da peça na parte de trás, a gente tá começando de baixo, tá? Vamos subir essa peça, que essa aqui vai ser o comprimento do nosso kimono. Aquele branco, eu fiz trinta e três carreiras de quadradinhos, somando com essas, são trinta e quatro. Então, já estamos aqui na segunda carreirinha de quadradinhos. Vamos fazer, então, segunda até a trigésima terceira, tá bom? Vamos fazer tranquilo, do mesmo jeitinho, sem mudar nada, e eu volto aqui com você. Vamos lá? Se você quiser mais comprido, ou seja, maior assim, em comprimento, você aumenta a quantidade de carreiras. Se você quiser mais curtinha, é só você diminuir até o tamanho desejado. Eu volto aqui com vocês quando eu chegar às minhas trinta e três carreirinhas, tá bom? Trinta e três ou trinta e seis, vou confirmar. Mas eu acredito que sejam trinta e três mesmo. Prontinho, olha só. Fiz trinta e três carreirinhas, fica bem soltinho, olha só. Tá bem? Cheguei aqui, ó. Então, essa, deixa eu puxar aqui pra não ter perigo de desmanchar. São trinta e três carreirinhas, eu fiz, então, toda a parte de trás do kimono, tá bem? Aqui já é o finalzinho, então, vamos lá. Aqui, agora, a gente vai fazer descendo aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, eu tenho na horizontal vinte e nove quadradinhos. Eu vou deixar aqui um intervalo de três quadradinhos, que é onde fica a parte do pescoço. Então, eu vou deixar treze quadradinhos de cá. Três, seis, nove, doze, treze. Vou pular três, se você quiser usar até um marcadorzinho, pra facilitar onde vai parar, onde continua. Vou colocar aqui, já. Facilita. Então, se você não tiver, não tem problema. É só você ou memorizar, ou você, aqui, né? Três, um, dois, três. Ou você amarrar um pedacinho de linha de outra cor, tá? O que você preferir, ficar mais acessível pra você. Vou fazer carreirinhas, então, de ida e volta de quadradinhos. Vou fazer uma leve diminuição, tá? Porque tem que ter uma abertura aqui pra poder ficar o nosso, o pescoço, né? E ficar um caimento legal. Vamos fazer, então, aqui, normal, treze quadradinhos até o finalzinho aqui. Vou subir aqui, ó. Quatro correntinhas. Dar a laçada. Virar a peça. Fazer as... Treze, não. Desculpa, treze, não. Não vá até o final, tá? Faça doze. Aqui no último quadradinho, a gente vai fazer uma coisinha diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Fiz aqui doze quadradinhos. No último quadradinho, vou fazer um ponto alto. Ó, já tenho ponto alto, eu não fiz correntinha. Fiz direto outro ponto alto. E um ponto alto aqui no buraquinho onde tá o marcador, tá bom? Então, é um quadradinho fechadinho. Já vou até tirar aqui esse marcador. Que ele já teve seu propósito, né? Parei aqui, é onde vai ser o final. Vou subir aqui três correntinhas. Laçar o fio na agulha. Virar a peça novamente. E vou repetir a mesma coisa da carreirinha anterior, tá? Vou fazer três pontos altos, ó. E vou continuar os quadradinhos, tá bom? Quadradinho em cima de quadradinho. No caso, não é nem diminuição. A gente vai fazer alguns aumentos. Pra depois a gente poder descer retinho. Eu vou até o final, quadradinho em cima de quadradinho. Vou voltar. Quando eu tiver novamente chegando aqui na volta, eu venho aqui pra vocês falar como a gente vai fazer esse início de aumento, tá bom? Prontinho aqui, ó. Já tô no retorno novamente. Aqui estão meus três pontos altos consecutivos e o meu último quadradinho. Nesse último quadradinho, eu vou fazer dois quadradinhos intercalados por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha, laço o fio, ponto alto. Ó. Fica tão soltinho que ele sai fácil da agulha. Pronto. Uma correntinha, laço o fio e venho pro primeiro ponto alto. Observem que aqui, ó, eu já fiz um aumento aqui, ó. Tá bom? São dois quadradinhos aqui dentro desse. Então, vamos lá. E aqui eu repito os três pontos altos sem intervalinho nenhum de correntinha, tá bom? A próxima carreirinha, eu vou repetir, vou fazer igualzinho. Três correntinhas, laço o fio, vou girar novamente e vou repetir essa carreirinha, tá? Repito a carreirinha sem aumento, sem nada. Então, eu vou tá fazendo os aumentos, carreira sem, carreira não. Então, aqui, eu repito. Na volta, a gente faz mais um aumento, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai e volta. Lembrando que agora ainda, ó, eu tô na quarta carreirinha. Depois que a gente já saiu da parte das costas do nosso kimono. O nosso kimono, ele tem a divisória aqui em cima do ombro, ó. Tá bom? E aqui, a gente já começou a parte da frente, aqui é a parte das costas. Vamos voltar aqui igualzinho, quando eu tiver retornando, a gente vai fazer outro aumento aqui junto, tá bom? Prontinho, ó, já tô chegando novamente perto daqui do nosso acabamento, tá vendo? Que é onde vai ter a abertura frontal dessa blusa. No último quadradinho, eu vou fazer um aumento igual eu fiz aqui, ó. Na carreirinha anteanterior, né? Duas pra trás. Então, aqui, ó, eu fiz uma correntinha, venho no meio desse quadradinho, ponto alto. Outra correntinha, faço aqui os três pontinhos altos consecutivos. Muito simples, né, gente? Muito simples. Você memoriza esse aqui pra poder fazer vários kimonos. Você pode fazer, deixar a pronta entrega, é venda com certeza. Vou subir três pontinhos, três correntinhas, desculpa. Vou laçar o fio na agulha e voltar. Vou retornar, então, agora, ó. Já subi as três correntinhas, vou retornar igualzinho, repetindo, tá bom? Nem essa, nem a próxima carreirinha, vou fazer aumentos, não, tá bom? A gente vai e volta, vai e volta. Mais pra frente, um pouquinho, a gente ainda faz um aumentozinho, tá bem? Então, vou fazer mais uma, duas, na terceira eu volto aqui com você. Não, vou fazer uma, indo, voltando, indo, na quarta, tá bem? Vamos lá, lembrando que agora, ó, eu tô na uma, duas, três, quatro, cinco. Começo na sexta carreirinha desse lado da frente, tá bom? Vamos lá. Prontinho, ó, tô na nona carreira, tá? Vamos até conferir aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa é a nona carreira. Lembrando que a gente fez, então, um aumento aqui na terceira carreirinha, na quarta carreirinha, e agora na nona carreirinha, tá bom? Depois, a gente vai seguir repetidamente, cumprindo 33 carreiras, como a gente fez aqui no lado das costas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer outro aumento, vou fazer aqui uma correntinha, aqui no meio ponto alto, correntinha, e faço os três pontos altos. Então, a gente vai seguir agora, como fizemos já nove carreirinhas, são 33 ao todo, então, faltam 24 carreirinhas iguais pra gente poder descer toda a parte da frente. Eu vou dobrar pra vocês terem uma ideia do que que é a proposta do kimono aqui, tá? Ainda, claro, sem a manga. Aqui, ó, aqui é todo o lado das costas, ele fica mais compridinho. Nossa, gente, eu amei essa cor, ó, que linda. Você pode usar com top, por debaixo, uma regatinha, tá? Um vestidinho. Aqui é a proposta, ó. Aqui já teve aumento, então, agora eu vou descer normalzinho, vai ficar realmente esse encontro aqui, tá? Faz parte isso mesmo. Vamos, então, agora descer aqui o restante pra poder igualar com as costas, tá bem? Então, vamos lá. Quando eu terminar aqui, eu venho e mostro pra vocês. O outro lado, lembrando, é a mesma coisa, tá bom? Em formato espelho, a gente vai... Colocou até aqui o marcador, ó. Vou iniciar aqui desse lado, vou fazendo quadradinhos, colocando três pontos altos consecutivos nesse último quadradinho, fazendo aumento. Na terceira carreirinha, do lado de cá, depois na quinta carreirinha, depois somente na nona carreirinha. E você desce igualzinho, tá bom? Vamos lá? Vou terminar o meu aqui e eu volto aqui com vocês. Prontinho, ó. Fiz as 33 carreirinhas. Olha como ela fica linda. Olha, gente, tá vendo? Ó, bem suave esse V que a gente vai ter ele aqui, tá? Cheguei aqui, então, no final, eu vou virar pra poder facilitar aqui a visualização, tá? A gente vai fazer igualzinho do outro lado, só que eu vou fechar aqui com vocês primeiro, pra vocês verem como que vai ficar bem uniforme. Na parte de trás, vocês lembram que a gente fez pontos médios, pontos altos médios aqui, ó, no final, né? Depois, então, da 33ª carreira de quadradinhos, eu vou fazer, então, meus dois, minhas duas correntinhas. Vou laçar aqui o fio na agulha e vou fazer consecutivos pontos altos médios, tá? Entre uma correntinha e outra, um ponto alto médio, em cima do ponto alto, outro ponto alto médio. Então, pra cada ponto de base, um ponto alto médio, tá? A gente faz que vai fazer um ponto alto e fecha todo junto. Ó, vou fazer isso até o final, porque, ó, vai ficar uniforme com o restante da peça, que é o final aqui do trabalho, ó. Igualzinho a gente fez do lado de cá, eu vou fazer agora do lado de cá, lembra do marcador? Então, aqui, ó, no marcador são três, seis, nove, doze, treze quadradinhos. Vou fazer um aumentozinho aqui, ó, quando chegar os pontos altos juntinhos, na terceira carreirinha, na quinta e na nona. O restante eu desço igualzinho, tá? Então, como a gente fez de cá, vamos fazer também aqui, tá? Vamos lá? Eu vou terminar aqui com vocês, e vocês terminam aí, a gente se encontra aqui embaixo novamente, que a gente vai vir já fechando o kimono, subindo pra poder fazer as mangas. Vamos lá? Prontinho, ó, já fiz de cá, trinta e três correntinhas de quadradinho. Depois das trinta e três correntinhas, a gente faz, ó, o ponto médio-alto, né? Vou fazer aqui, agora, e já volto. Prontinho, os dois lados são carreirinhas de de volta, né? Aqui, ó, no finalzinho, eu vou tá ligando essa parte da frente com a parte das costas em vinte carreirinhas. Porque o restante, vinte não, vamos deixar, quer dizer, só fazer as continhas aqui. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Vinte e um. Vinte e um. Isso, então, aqui, eu vou tá fazendo a emenda, são as únicas emendas da peça, tá, gente? É aqui as laterais. Vamos lá, porque aqui, ó, eu já tô no final, vou pegar aqui e dar continuidade, ó. Eu já fiz o outro lado da peça, exatamente pra não ter emenda do fio, tá bom? Então, quando você fizer um lado, você já vem emendando pra poder juntar a parte da frente com a parte das costas. Deixa eu colocar de um jeito que possibilite vocês visualizarem. Então, vamos lá, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui já tem, ó, um pontinho, tá vendo? Do outro lado, posso deixar junto pra já poder a gente... Ah, deixa eu entrar aqui primeiro. Entro aqui, entro no próximo e já faço um ponto baixo, tá bom? No próximo, é quadradinho com quadradinho, coloquei ponto médio alto junto com uma, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, dois pontos baixos. Eu vou fazer uma sequência de pontos baixos, quadradinho com quadradinho, em cada quadradinho desse... Vou colocar dois pontos baixos, eu não vou nem apertar o ponto, nem folgar, vou tranquilo, ó. Vai ficar assim o lado avesso, vou subir até 21 carreirinhas, 21 quadradinhos emendados. Quando chegar aqui no 21º, eu volto aqui com vocês, por quê? Porque aqui, ó, eu vou deixar 12 quadradinhos pra manga. É interessante uma manga bem soltinha, se você ainda assim achar apertado, você pode deixar 13 até 14, tá bom? Aqui, eu penso que o ideal seriam 12 mesmo. Vamos lá, então? Prontinho, percorri pontos baixos em 21 carreirinhas. Tá bom? E aqui, restaram 12 de cada lado, né? Pra gente poder fazer as mangas. Eu vou puxar esse fio, por quê? Aqui, eu tô do lado do avesso. Tanto de cá, como de cá, você pode perceber que você tem a costura bem aqui aparente, né? Eu vou fazer a manga em movimento circular, então, eu preciso fazer ela no lado certo. Então, eu já vou virar toda a minha peça pro lado direito. É bom sempre olhar, gente, que quando a gente faz movimento circular, sem ser ida e volta, o lado avesso fica nítido, né? E é a situação da manga. Pronto. Vou virar aqui. Inclusive, aqui, ó. O fio vai tá aqui dentro, né? Eu vou pegar o novelo aqui dentro, ó. E vou passar aqui, ó. Pra poder trabalhar com ele do outro lado. Tá bem? Vou colocar ele aqui novamente. Pra facilitar a minha busca aqui. Pronto, gente. A manga é muito simplesinha, muito mesmo. Você vai fazer quadradinho em cima de quadradinho. Já tô do lado certo. Vou fazer movimento circular. Olha, já perdi a ponta. Espera só um pouquinho. Prontinho. Já tô aqui com a laçada na agulha, né? De onde tava lá do lado do avesso. Então, agora, ó. Aqui eu tenho quadradinhos de cá e de cá. Vou fazer, então, movimentos circulares. Um, dois, três, quatro, né? Três correntinhas equivalem ao ponto alto. E uma correntinha de intervalo vem aqui, ó. Pro meu primeiro quadradinho, ponto alto. Tá bom? Ó. Vai ficar assim. Uma correntinha. Nesse intervalinho, quadradinho, ponto alto. Vou, então, fazer isso em toda a extensão dessa manga. Tá bom? Ela vai retinho. Uma correntinha pra cada intervalo. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer isso em movimento circular. Repetido. Sem aumento, sem diminuição. Chegar desse lado de cá, vou subir na terceira correntinha. E vou dar continuidade. Quantas carreirinhas, Caísa? Ó, eu fiz 20 e achei num tamanho excelente, tá? 20 carreirinhas. Aqui, eu tô na primeira. E vou fazer mais 19. No final, vou fazer aquele acabamento simples que fiz também no final da peça. Que é os pontos altos, médios, né? Consecutivos. Um pra cada pontinho de base. Vamos lá, então? Quando eu terminar, eu volto pra mostrar aqui pra vocês. Muito simplesinho, né, gente? Muito gostoso de fazer. O material não fica caro. E você vai conseguir ter muita procura de venda, de encomenda. Pode fazer pronta entrega tranquila. Vamos lá? Aqui, ó, gente, já cheguei no final da manga. Contando aqui com vocês, ó, 20 carreirinhas. Ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui. Porque, olha só, o tanto que se confundem os quadradinhos sendo feitos assim. E depois, nesse sentido da extensão da manga. Começou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte carreiras de quadradinho. Daí, eu venho e faço o... Ai, dei a volta toda. Aqui, a minha sequência de pontos médios altos. Pontos altos médios, né? Toda hora eu troco isso aí. Aqui, eu faço o último, ó. No último quadradinho. Puxo aqui no... Na segunda correntinha de cima pra baixo, de baixo pra cima. E ponto baixíssimo, tá bom? Puxo mais uma. E vou aqui fazer o arremate. De todos os fios, que são muito pouquinhos, porque a gente tem pouquíssima emenda. Foi uma roupa muito simples de fazer, contínua. O crochê, gente, é... Tem uma coisa que me faz muito bem. É poder fazer e esquecer até o que tá fazendo. E isso você consegue em peças. Que você tem poucas emendas, poucas... Poucas interrupções, não é verdade? Deixa eu puxar aqui, ó. Ó, antes que desmancha. Gente, então, arremata cada um. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho a aula também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Ou me enviem lá no Instagram, que eu terei o maior prazer de estar conversando com cada uma de vocês. Tá bem? Vem muita surpresa aí a respeito dessa peça. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão rica de possibilidades, não é verdade? Você pode fazer ela maior, você pode fazer ela menor, você pode fechar ela aqui. Você pode fazer com a manga mais curta. Enfim, fechar aqui, ó. Mais quadradinhos, tá bem? Então, tá aí. Essa foi a blusa Elane. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Beijo grande! Beijo grande!